Olha pessoal, a cidade de Bauru participa este ano do Tuesstival, evento mundial promovido pelo Twitter, a rede social que permite aos usuários de internet a troca de informações em tempo real. Segundo as regras, as cidades participantes escolhem uma entidade assistencial para a doação de valores arrecadados. Quem explica como vai funcionar esse evento é o organizador em Bauru, Gustavo Ferreira. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem com você? Bom, quando começa o festival? Como é que funciona? Vai acontecer agora no dia 11 de setembro, no tradicional Botequim, lá próximo ao Condomínio Camelhas. Às 20h30, a partir das 20h30, nós vamos ter atividades musicais. E esse ano a gente escolheu, nessa segunda edição, a primeira foi em fevereiro, nós escolhemos o albergue noturno como entidade beneficiada. Então toda a renda do evento vai para terminar as obras de construção do albergue noturno de Bauru. Quantas cidades estão mobilizadas nesse festival? Tem mais de 200 cidades no mundo acontecendo. No Brasil tem poucas, no estado de São Paulo só a capital e Bauru. E qual a importância do evento como esse? É legal porque ele nasceu em Londres, né, da tentativa dos usuários de internet de mostrar que o engajamento das pessoas que usam a internet podia ir além disso. Então eles poderiam ajudar as pessoas, concretamente, vamos dizer assim, mas usando a internet como ferramenta. E quem pode participar e de que forma? Toda a população. É só ir lá no bar tradicional, no dia 11, a partir das 20h30 e levar sua doação. O pessoal do albergue vai estar lá para receber direto as doações a partir de R$ 5,00. E a população de Bauru inteira está convidada. A gente está fazendo um esquema diferente agora, uma promoção relâmpago, para ganhar convites para o show do Rafinha Bastos, que vai ter no fim de semana. Então, quem levar mais doações de macarrão ou óleo lá no albergue noturno direto, é só dar o nome, telefone RG e vai concorrer. As duas pessoas que mais doarem vão ganhar um ingresso cada uma. Tá ok. Muito obrigado, viu? Imagina. Sucesso aí no evento. Obrigado. Olha só, gente. Obrigado, gente.